Eu vi passar, o BL, o NPC tá de AK Vinte ao longa, dei luneta pra adaptar Me deu um lança, sabe como conquistar E a gente baforou Bafá, bafá, bafá Baforando, bafá, bafá E a minha bunda chacoalhando Bafá, bafá, bafá Baforando, bafá, bafá E a minha bunda chacoalhando Bafá, bafá, bafá Baforando, bafá, bafá E a minha bunda chacoalhando Bafá, bafá, baforando Bafá, bafá E a minha bunda chacoalhando Me amarrei no bandidão Sabe como impressionar fazer na onda é muito bom Vou sentar e bafurar, me amarrei no bandidão Sabe como impressionar fazer na onda é muito bom Vou sentar e bafurar Bafá, 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 bafurando Bafá, bafá, e a minha bunda chacoalhando Bafá, 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 bafurando Bafá, bafá, e a minha bunda chacoalhando Bafá, 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 baforando Bafá, bafá, e a minha bunda chacoalhando Bafá, 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 baforando Bafá, bafá, e a minha bunda chacoalhando Não peita, valeu, velho, original, primeiro e único Se quiser tocar toque, se não quiser tocar chacoalho Ele é peça e não sou mais um, caralho, filha da puta E aí, funk dos fluxo, nossa, só acaba